Portugal perdeu por 0 a 3 frente a Holanda analisar o jogo tentamos no processo ofensivo, mas no defensivo tivemos sempre muita dificuldade. Na segunda parte a equipa mostrou outra forma de estar, foi mais equipa e isso permitiu que a equipa chegasse mais vezes perto da baliza adversária. Mas a verdade que não fez golo, apesar de termos tivemos 3 ou 4 oportunidades de golo no final. Penso que mereciamos um golo. Mudanças, no coletivo testamos uma forma de jogar diferente do habitual. Vou tirar as milhas relações da estratégia e da evolução dos jogadores, tiramos sempre algumas conclusões do plano individual, estamos perto da convocatória e temos de tomar decisões. Podemos sempre retirar alguma coisa positiva, estratégia e queríamos menos largura no jogo, mas há esta tendência natural. O Bruno Fernandes entra bem no espaço interior, procura bem o espaço no Sporting, e aqui há uma estratégia que procuramos ver e analisar para o futuro. Dois meses para a convocatória, tenho muitas coisas para fazer, olhar para a equipa, ver o que faz muito bem e o que pode não fazer tão bem. Temos de voltar a ser a equipa rigorosa que fomos durante o Euro e no apuramento, uma equipa que defende muito bem e ataca bem. Derrota, temos de dar mérito a Holanda que defendeu muito bem e sempre a sair bem em contra-ataque. Teve 4 oportunidades de golo e fez 3, impacto da derrota, há 2 anos também perdemos com a Bulgaria antes do Euro, mas só temos uma derrota em jogos oficiais, confio nos jogadores. Tchau, 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 tchau.